Música Muito boa noite senhoras e senhores que nos acompanham pela Lagoa TV Nós estamos chegando mais uma vez para tecer um comentário Essa semana eu quero sair um pouquinho do noticiário Sair um pouquinho daquilo que é corriqueiro, daquilo que anda acontecendo por todos os jornais Por todas as mídias sociais e por tudo aquilo que transmite o mais formal em notícias E falar um pouquinho sobre um outro tema, que é muito atual E deveria ser um pouco do passado, mas é muito atual E arrisco em dizer ainda que é uma das grandes preocupações de quem gosta de uma sociedade bem organizada Pois bem, quero falar sobre os nossos jovens Mas não, não vou falar aleatoriamente sobre educação Não quero falar aleatoriamente sobre o que vem acontecendo em colégios, em atitudes, enfim Vou falar sobre uma experiência própria Que aconteceu comigo agora na semana passada no clarear de um dia de uma caminhada Pois bem, já é notório em ver que os 40 já me perseguem, já passaram alguns anos atrás E por já não ser tão jovem, a saúde me privou de algumas regalias que seriam dormir até mais tarde E sim, levantar para fazer alguns exercícios Bom, todas as manhãs que não são tão frias, vamos dizer assim Levanto seis e meia, sete horas E vou fazer uma caminhada de no mínimo 30 minutos E ali que aconteceu uma pequena experiência que fiz Por minha conta e pelo meu risco E dados serão levantados única e exclusivamente daquilo que eu pude reparar Pois bem, vamos lá Estávamos andando, eu e a minha consciência, no alto pedregal Fazendo voltas numa quadra Quando começou a chegar o horário aonde os jovens começavam a ir para a escola Passara o primeiro, o segundo E eu olhava com um olhar fixo para eles Pois afinal de contas, a boa educação me ensinou que devemos cumprimentar a todos Cumprimentar a todos que passam, mesmo não conhecendo A esses jovens restava chegar cinco ou seis passos da minha pessoa E abaixar a cabeça para que não pudéssemos trocar nenhuma ideia Quanto mais cumprimentá-los Aqueles dois primeiros me chamaram a atenção Foi então que eu resolvi e digo não Isso está errado Não é possível Será que são os fones no ouvido? Será que tem alguma coisa? Comecei a reparar ainda mais e aí sim Afinei a minha conta que eu vinha fazendo Passaram-se sete Conta de mentiroso Sete jovens, todos Entre meninos e meninas Ao chegar perto Abaixavam a cabeça para passar Não me dei por satisfeito Até porque O meu berço me diz que o ideal seria cumprimentar essas pessoas Então resolvi de tomar uma atitude um pouco mais ampla E nos próximos três que passaram Nesse meu, minha meia hora de caminhada Achei por bem de cumprimentá-los então Já que não me olhavam, vou cumprimentá-los O primeiro, quando passou perto Eu fui num tom médio e disse Bom dia A resposta foi Para vocês que estão nos enxergando assim Um leve up Como quem vai tocando um gado num corredor Mas muito mais baixo E a cabeça abaixada de novo Será que não estão escutando bem? Será que tem algum problema? Ou será que o mundo mudou realmente? Passaram-se os outros dois E daí sim um bom dia mais forte E a resposta foi a mesma Bom, só para ficar registrado Três senhoras nessa meia hora da manhã Estavam levantando das suas casas Inclusive uma de chambre, de pantufa Enfim, cruzando a rua E colocando seu lixo nas lixeiras E as três Todas elas com mais de 50 anos Garantidamente As três tomaram a iniciativa de me cumprimentar Bom dia, tudo bem? Pelo menos isso foram as frases Aonde queremos chegar É que devemos fazer uma releitura Não nos nossos jovens E sim na educação que vem sendo dado para eles Será que simplesmente os nossos jovens estão pecando? Ou será que a geração que antecede esses jovens É a que vem tendo o maior problema? Aquelas que deveriam ensinar em casa E não deixar que a educação Seja realizada nos demais meios sociais Onde esse jovem frequenta E isso incluo também os colégios Porque afinal de contas Lá é para aprender Educar se educa em casa Será que nossa geração está perdida? Será que essa nova geração não tem mais solução? Pois bem, uma geração que se diz educada E se diz capaz de dominar meios de comunicação De se portar como homens Se portar como mulheres adultas Por vestimentos, brincos, tatuagens, pírcens São como pessoas que têm o direito E já conseguem resolver a sua vida Porém, não sabe cumprimentar uma pessoa? Bom, só nos resta mais uma vez Abrir os olhos Vamos pegar e vamos ver O que estamos fazendo com os nossos jovens Não deixe para dar uma educação religiosa na rua Não deixe para dar uma educação Para o seu filho e os outros o façam Não deixem e não achem que simplesmente É obrigação do colégio realizar essa educação Tente fazer o melhor para o seu filho Como? Bom, se eu pudesse dar uma receita Eu não seria passível de um erro Mas um conselho eu poderia dar Não seja ausente para o seu filho Não troque o seu filho por nada Se possível, faça o impossível Para estar sempre junto com ele Talvez aí possa ser uma grande solução Para todos esses problemas E quem sabe, na próxima caminhada Nas outras a gente possa receber Daqueles jovens que são as nossas esperanças Pelo menos um bom dia Como vai o senhor? Meu muito boa noite a todos E que a esperança não morra jamais 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 E que a esperança não morra jamais